Música Está aberto aqui a palavra para perguntas. Eu gostaria de falar alguma coisa, partindo da primeira e da última apresentação, a respeito dessa necessidade de não fazer o chatinho, de pensar o nosso modelo, o que a gente quer. E fazer ênfase naquilo que você disse, de que a gestão está condicionada ao modelo. Nós não podemos querer mudar o modelo através da gestão. São duas coisas bem diferentes e uma vem depois da outra. Você falou em determinado momento em saúde, eu tive que falar outro dia sobre tecnologia social na área de saúde, e fui olhar alguns dados e vi que os Estados Unidos e Cuba têm mais ou menos a mesma mortalidade infantil. Cuba é 5, os Estados Unidos é 7. Aí fui olhar o gasto per capita em saúde. E me dei conta que nos Estados Unidos é 13 vezes maior do que em Cuba. Ou seja, quando a gente pensa a saúde brasileira e vê que ela é muito mais parecida com o modelo hospitalocêntrico estadunidense, a gente se dá conta de que não adianta gastar mais em saúde seguindo um modelo que não é um modelo mais adequado. Então, eu acho que é um exemplo muito claro de que a gestão que nós estamos fazendo no âmbito da saúde, ela não vai funcionar, porque ela parte de um modelo equivocado. E passo agora para a questão da universidade. Eu acho que o retrospecto que você fez esqueceu a América Latina. O relatório Bush, ele foi criticado na América Latina desde os anos 60. Toda uma geração de pesquisadores, inclusive o Amigo Carerreira, que foi o fundador do Instituto de Geosciências dessa universidade, mostrou que o problema da América Latina não era uma escassez de capacidade científico-tecnológica, mas sim uma falta de demanda social. Ou seja, as nossas universidades, a nossa sociedade, totalmente mimética, totalmente dependente do ponto de vista cultural, não demanda conhecimento novo. De tal forma que não adianta a gente perseguir a fronteira do conhecimento se nós não temos uma demanda interna. Essa crítica ao relatório Bush e ao modelo linear ofertista, ela caiu no vazio, como cai até hoje. Quando nós ouvimos os nossos mestres, os nossos policy makers da área de ciência e tecnologia, da área de educação superior, aparece sempre o mesmo discurso. Temos que oferecer conhecimento, temos que ter qualidade na nossa pesquisa. O que é qualidade de pesquisa, se não um conceito exógeno, como eu procurei falar hoje de manhã, no pouco tempo que a gente pode fazer nessa interlocução, que nós continuamos perseguindo. E continuamos com um modelo equivocado para orientar o nosso ensino superior e a nossa atividade de ciência e tecnologia. Você falou, com toda razão, 15% dos alunos, dos estudantes de ensino superior, hoje estão em universidades públicas. E é 15% ou 20% também, o número de jovens entre 18 e 24 anos que estão no ensino superior. Se a gente multiplica essas duas coisas, nós temos que 3% dos jovens brasileiros estão tendo uma educação que serve para algum critério de qualidade, whatever, é isso. Quer dizer, enquanto que a França, os Estados Unidos, têm 60% dos jovens de 18 a 24 na universidade, e o Canadá tem 80. Quer dizer, isso propõe claramente uma ideia de modelo, nós temos que mudar o modelo, que é um absurdo que nós tenhamos um país que queiramos ser uma nação com esse modelo de universidade. Eu acho que aí você tem toda a razão, no sentido de que nós temos que evidenciar, colocar essas questões em jogo. Agora, o que nós não podemos é achar que, com uma outra forma de gestão, nós vamos mudar os problemas de essência, de modelo, para usar uma palavra que eu não gosto muito, mas valeu que seja, de modelo das nossas instituições. Mais alguém? Afonso, você falou muito... Identifique o Fernando. Fernando, professor aqui do IA. Você falou muito na oportunidade que a crise oferece, entre eles as reformas estruturais, e colocou a questão da reforma tributária. Lógico que, para nós, universidade, essa reforma é importante, até porque nosso financiamento é muito em cima do imposto indireto, do ICMS, e nós sabemos que esse é um imposto um pouco caduco, que, de alguma maneira, está sendo repensado. Além de tudo, esse imposto é um imposto regressivo, evidentemente, torna a estrutura tributária regressiva e irracional. dentro dessa reforma, e você tem acompanhado isso bem de perto, para onde nós vamos dentro dessa reforma? O que é entre o ideal e o possível, dentro, inclusive, das forças políticas que estão colocadas hoje, dentro dessa discussão também que você levantou da federativa, do pacto, municípios, estados e união, para onde nós podemos ir com essa reforma? Tereza Ativar, estou, nesse momento, pró-reitora de desenvolvimento, docente do Instituto de Química. A minha questão é se há algum cenário de rediscussão ou repactuação da lei 8666, e se há alternativas. Meu nome é Maria Tereza, sou pesquisadora do NEP, do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas, mas na área de políticas de saúde. A minha pergunta é para o doutor Carlos, eu queria saber um pouquinho a opinião dele a respeito da lei da 13.019, essa nova lei agora sobre a questão do marco regulatório e das organizações da sociedade civil, que deixa as OES de fora, mas que vem de uma perspectiva que eu tenho dúvida se é de melhorar a capacidade de regulação do Estado sobre essas parcerias, ou se continua na perspectiva de uma burocratização, porque a gente vê várias etapas que também vão dificultar esses processos de parceria. A área de saúde é uma área que precisa muito dessas parcerias, e tem, inclusive, uma legislação específica, e tem o conflito de legislação também, da lei orgânica. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor sobre isso. Vamos lá. Acho que são várias questões, mas acho que ficam dentro do mesmo contexto. Quer dizer, eu reforço aqui, que, na minha opinião, a crise, acho que é um bom momento para a gente repensar, e, concordo com o que o Renato colocou, acho que precisa ter um modelo. Eu não resisto a lembrar, nos anos 60, em que pede a ditadura militar, mas tinha uma lógica ali no que foi feito na reforma da administração, na reforma do sistema tributário, na reforma do processo orçamentário, na reforma da administração, tributo, orçamento, e sistema financeiro, sistema bancário. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço nessa direção. Como fazer? Acho que aí a gente tem, olhando um pouco o recente, a gente tem um problema. Nós estamos em um regime que, por hora, ainda é presidencialista. E o executivo é quem dita a pauta, quem dita a agenda. O que eu vi nos últimos anos, ou até mesmo décadas recentes, é o executivo não tem interesse em reforma. Por quê? Não sei, mas... E, por sua vez, o Congresso com pauta reformista. Vamos dar um exemplo. Sistema tributário. O projeto mais ousado, já respondendo um pouco o Fernando, de reforma do sistema tributário, foi desenhado no Senado. Uma comissão lá, que era o Dornelis, o Tasso, tinha a oportunidade de trabalhar. E o que a gente ouvia era o seguinte, o executivo, não, isso é bom demais para a gente tentar fazer. Como vai mexer com muitas coisas, não dá certo. Vamos começar fazendo aos poucos. E até aqui a gente tem vindo tentando fazer aos poucos, no qual pouco se faz, e, quando se faz o pouco, ele fica quase sempre contraditório. Ou tem um efeito colateral pior do que o inicial. Eu acho que o melhor retrato disso, está na ordem do dia hoje, é a desoneração da folha. A desoneração da folha, acho que é, para mim, inclusive, acho que é o maior erro de política econômica que a gente fez nesse país nos últimos tempos. E começou com o diagnóstico correto. Na comparação, a gente tem dificuldade de competitividade, especialmente contra asiático, mão de obra lá é mais barata, o custo de contratação é mais barato, eu preciso melhorar as condições de competitividade da indústria. Então, basicamente, a desoneração da folha, qual era a ideia? Vamos rebaixar a contribuição patronal daqueles setores da economia que são, um, intensivos e mão de obra, e dois, expostos à concorrência internacional. Aí colocou lá têxtil, imóveis, vestuário, que ainda começou direitinho. Na segunda rodada, logo de cara, call center. Eu me lembro que até falei assim, bom, vai ver que em Goa, lá na Índia, ainda deve ter algum neto lá de português que tenha montado um call center e deve estar concorrendo com os call centers aqui dos brasileiros. Quase fui expulso lá do Senado, na época. Pode falar isso. Mas a lógica não é essa? Então, por que tem call center? Hotel, quer dizer, a gente vai para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, falta hotel no país, e eu desonero a folha por acaso algum hotel estava deixando de contratar alguém. Uma coisa bem... Ou seja, um diagnóstico correto, um problema que existia, correto, você até dá a partida corretamente, depois você desvirtua. E, na minha opinião, isso, e aí eu quero fazer o gancho, resulta dessa sucessão de você ficar fazendo puxadinho, que deve ficar fazendo medidas isoladas, e que depois, na meu ver, você perde o controle. E em relação a tudo. Mesmo em processo orçamentário, a gente já falou aqui, orçamento, eu só queria reforçar o seguinte, em 1964, nós criamos aqui no Brasil, passa aí também para o direito administrativo, fazer apuração de despesa por regime de competência, onde o que importa é compromisso. Os países desenvolvidos, a maioria só foram adotar isso na contabilidade, faziam por caixa, foram adotar isso na contabilidade há 20 anos atrás. E nós temos uma contabilidade que mede pelo compromisso, por competência, mas, na hora de apurar o resultado primário, eu olho o caixa e ignoro o compromisso. Quer dizer, é algo meio que inacreditável. Embora aqui eu acho que é mais a culpa dos economistas do que dos contadores. Aliás, o termo contabilidade criativa está errado, porque a criatividade não era na contabilidade. Tanto assim que na contabilidade estava quase tudo lá, que se conseguiu pegar o que tem hoje. Como também o termo pedalada aí da moda é outra coisa equivocada. Tem pedalar no sentido de você postergar pagamento, mas o problema mais grave que aconteceu recentemente é que o pagamento foi feito em dia, só que por quem não podia pagar, ou não deveria pagar. Não é que foi postergado o pagamento, houve o pagamento, mas, por terceiro, que não o governo. Isso tudo, em muitos desses casos, está na lei. Agora está faltando controle e está faltando, acho que a gente ter as coisas que se combinem. O sistema tributário, eu, pessoalmente, respondendo ao Fernando, acho que o que está aí, para mim, é parecido com os regimes especiais na lei 8666. De novo, você vai e faz um ajuste. Quer dizer, o que hoje nós estamos tratando como reforma do ICMS, nem reforma do ICMS é mudar, é tentar diminuir a guerra fiscal nas transações interestaduais. Tentar diminuir. Agora, ao pretexto de convalidar os incentivos passados, aprova uma lei no Senado, um projeto de lei no Senado, que diz o seguinte, todos os incentivos dados até a data desta lei estão perdoados. Não precisa nem dizer o que está acontecendo no país afora. Tem 27 estados hoje dando incentivo para tudo. E aí, mesmo com uma coisa correta, que era vamos pacificar a guerra fiscal, na verdade, o que eu estou pacificando é assim, todo mundo está dentro da guerra fiscal e eu vou ter até problema de concorrência, porque, quando acabar a guerra, o novo é que não vai conseguir entrar aqui, porque os que estão todos estão incentivados, ninguém entra novo, depois eu não tenho investimento. Eu, pessoalmente, acho assim, pode fazer o que quiser, no caso do ICMS, o máximo que você consegue fazer é tentar estancar a sangria. E nem isso está dando muito. Aliás, um bom retrato da crise que vocês devem estar passando aqui em São Paulo, as universidades, é essa coisa do puxadinho. Eu vou e concentro, por exemplo, o ICMS na indústria, fazendo substituição tributária. Na crise, na recessão, como agora, a indústria desaba antes do comércio. Então, qual é o resultado? O PIB está caindo 2, a arrecadação federal está caindo 4 e o ICMS está caindo 8. Porque a indústria vai antes. A única coisa que eu estou olhando é para saber a hora que essa indústria vai virar, mas eu só estou vendo afundar cada vez mais. De novo, acho assim, é uma oportunidade que se tem para redesenhar o sistema. Eu acho até, por exemplo, a própria questão, com todo respeito, vinculação universidade pública, a essência do seu gasto é com o pessoal. Como é o ensino como um todo e como é boa parte do gasto com saúde. Eu acho que não faz sentido estar preso a uma vinculação que seja sobre a receita. Por quê? Na recessão, a receita desaba e você não vai sair demitindo os médicos, os professores, por causa disso. Até aqui, isso não se colocou, porque eu volto a insistir, a gente viveu o país do aumento contínuo da carga tributária. E agora a farra acabou, até porque você já está em um ponto tão alto que você não consegue, ao meu ver, muito para onde ir. E volto. E no caso específico do ICMS, aí fica com a base estreita. Eu só queria fazer um comentário final, porque eu estou bem rápido, até corroborando. Estava ouvindo o professor Guilhom e estava me lembrando, porque eu estava lendo agora no avião vindo para cá, o desempenho da arrecadação federal aberto para o setor. Quase tudo cai. E aí você olha, de repente, lá em cima, entre os que melhoram mais a arrecadação, educação e saúde. Educação privada e saúde privada. É um grande negócio. Aliás, dá para entender, porque deve ser o único país do mundo onde você entra em recessão e estrangeiro entra para investir em educação e saúde. E é o que ainda salva um pouco a arrecadação federal. Como o ICMS não alcança serviços de educação e de saúde, ele não tem essa benesse que hoje está tendo o governo federal. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o setor de saúde recolhe mais do que refino de petróleo, recolhe mais tributos para a Receita Federal hoje do que refino de petróleo. Quando eu junto, desde o hospital, a plana de saúde gera mais receita do que petróleo. Tem algo errado, acho que tem muita coisa errada, e minha mensagem final, que eu já me estendi demais, eu insisto muito, acho que era um bom momento para a gente sentar, refazer diagnóstico. A gente aqui não está tendo uma... não temos uma guerra mundial, mas quem sabe com a guerra econômica que a gente vai enfrentar nos próximos dias, a gente não faz o movimento que o Guilherme colocou aqui, das universidades darem, ao meu ver, uma boa contribuição para subir o nível desse debate e a gente conseguir ter uma visão mais estratégica. Só um último ponto, no meio dessa confusão política, uma coisa que me impressiona é a seguinte, que pese todas as dificuldades, o Congresso está dando sinais claros que quer tocar projetos de reformas institucionais, independente de qual é o objetivo da política, ou parte da área mais imediata, mas acho que você tem boa disposição e tem iniciativa no Congresso hoje, mais do que no Executivo, para fazer mudanças mais estruturais. Bom, eu queria passar a palavra para o professor Carlos Arim, mas antes eu queria fazer uma pequena provocação, porque ele mesmo citou um novo marco legal para a administração pública, costurado por uma comissão de especialistas, que eu tive a oportunidade de ler e, de fato, está muito bem montado, e isso foi abandonado. A gente quase tentou recuperar isso no Senado recentemente, mas eu gostaria de saber um pouco do porquê foi abandonado. Eu tentaria resumir tudo, para ser breve, todos os pontos colocados aqui, em uma frase, que a ideia de administração pública não sobreviveu à democratização no Brasil. O que é a ideia de administração pública, napoleônica, retornando à sua lembrança histórica? É que iria se constituir uma grande organização que fosse capaz de fixar objetivos e adaptar suas estruturas para alcançar esse objetivo, uma certa ideia de coordenação na administração pública, políticas públicas, coordenadas, essa coisa toda. Nós conseguimos ter isso em alguns momentos durante os períodos de ditadura, mas, quando se redemocratizou, o Brasil se redemocratizou, os governos posteriores foram fracos e não se conseguiu formar dentro da administração pública força suficiente para conceber ideias, para criar modelos jurídicos, soluções jurídicas ligadas a essa ideia, para aprovar essas ideias e para levá-las no longo prazo. Então, um exemplo é a danada da Lei 8666. Qual é a história da Lei 8666? As empreiteiras médias, por razões que têm a ver com o corte dos recursos do Fundo Rodoviário Nacional de que elas viviam, se uniram para fazer uma lei de contratação em seu benefício, criar os modelos de licitação, tudo para si. A administração pública, os gestores públicos, no âmbito estadual, municipal e federal, passaram longe dessa discussão, tomaram isso como um fato consumado. O Estado de São Paulo, por exemplo, o maior Estado da Federação, quando a lei saiu, caiu em perplexidade. A administração pública, a paulista não tinha influenciado em absolutamente nada, não sabia o que estava se passando. E a história de lá para cá, ela foi de ações e reações em relação a isso, que têm a ver com o fato de que a administração pública não sobreviveu à democratização, quer dizer, a ideia de uma administração coordenada. Então, o que houve? Mudanças pontuais, oportunistas, que, em alguns momentos, aliança de certos setores da administração pública com interesses privados importantes, com influência no Congresso, conseguiram flexibilizações. O caso da Petrobras é um deles. A Petrobras tem seus fornecedores, tem a necessidade de funcionar, é um grande instrumento da administração, a Petrobras é uma corporação importante, com influência no Congresso, não conseguiu se livrar dessa lei. Foi isso. E isso tem ocorrido em outros momentos. O governo não conseguiu, até agora, discutir, nem de verdade se dispôs a discutir algo que substitua, não só a lei 8666, mas o estado vigente da legislação sobre contratações públicas no Brasil. Não existe essa iniciativa. O que há é uma reação, talvez a coisa mais importante que houve, um tal regime diferenciado de contratações, que o governo editou por medida provisória, aproveitando a Copa do Mundo, uma oportunidade que depois tentou estender para outras situações, o que de fato ocorreu, e tentou transformar em um modelo universal, e o Congresso Nacional não aceitou, por conta da reação da média em preta e do pessoal que trabalha com projetos. E o governo não tem, de fato, um projeto. Não era um projeto de reforma, aquilo era uma tentativa de abrir alguns buracos em modelos que o governo não construiu. Então, não existe uma expectativa de que a administração pública brasileira apareça com alguma proposta nova. Não existe nenhuma iniciativa nesse sentido. O que existe é, no Congresso Nacional, que era relatora, disse até a senadora Cátia Abreu, um projeto tramitando lá, que é um projeto patrocinado, em grande medida, pelos empreiteiros que acham que as válvulas que foram sendo criadas com as legislações que fugiram daqui e de lá, colocaram em risco os seus interesses. Então, eles se aliaram com os políticos no Congresso, conseguiram montar um projeto e tocar até um certo ponto, mas o governo não está de acordo, faz bem, porque o projeto é ruim, quer dizer, não realiza nada de positivo, é uma tentativa de volta atrás. Então, a expectativa não é positiva. e o governo não aplica energia nisso, porque essa ideia de administração pública não existe mais. Não existe a administração federal. Então, o que acontece é que se soluciona, de repente, um problema do programa de cisternas, colocando uma hipótese de dispensa de licitação, ou se edita uma norma específica para uma entidade, e acabou. Tem se tornado impossível fazer essa articulação mais global. Bom, outro ponto interessante, que tem a ver com essa crise da ideia de administração pública, é que os órgãos de controle nasceram, ficaram importantes, isso é bom, carreiras, inclusive, de controladores, mas respondem a uma agenda própria, corporativa, puramente corporativa. O Tribunal de Contas da União tem uma agenda corporativa, que, em grande medida, faz boas coisas, até, em algumas medidas. Em outras, péssimas, porque é uma agenda corporativa deles. A CGU, Controladoria Geral da União, é outra. E assim vai. Bom, o resultado foi essa lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil. O governo começa isso, eu participei desse início, começa isso dizendo, na presidência da República, dizendo que nós vamos repensar a relação do Estado com essas entidades, porque o Estado está usando muito essas entidades e está dando confusão. Então, vamos tentar, neste nível aqui, presidência da República, tratar desse assunto. Não era muito sincero, eu preciso dizer isso. Não era muito sincero. Na verdade, a presidência da República precisava fazer alguma coisa, porque, como esses contrastes são espalhados em todos os órgãos administrativos, nos vários ministérios, e os ministros são incontroláveis, como sabemos, porque existe uma aliança para governar que entrega o poder na mão de pessoas em que não se confia, a presidência da República precisava mostrar que estava fazendo alguma coisa. Era natural que a presidência da República caísse em uma armadilha dos órgãos de controle. Os órgãos de controle tomaram esse processo, a lei saiu como uma lei de órgãos de controle. Bom, quando a lei foi editada, eu participei do primeiro evento público, dois dias depois, as autoridades todas lá disseram essa frase, muito mal educadas, disseram, essa lei não vai entrar em vigor nunca, porque não é viável. Então, jamais entrará em vigor como está. Bom, não deu outra, não precisa ser adivinho, editaram uma norma para adiar a vigência dela, e eu só espero que adinhe outra vez, formalmente, e não seja uma lei que entre em vigor formalmente, mas é uma lei muito ruim, porque ela foi pensada em uma agenda de órgãos de controle não ligada a uma agenda de administração pública. Quer dizer, no fundo, são reações da administração pública que levam a uma iniciativa de fazer uma lei, mas para a qual ela não tem um projeto de verdade, não tem ideias, e os órgãos de controle põem as suas agendas próprias lá. Isso está ocorrendo em muitas áreas, e é uma das razões da nossa crise, porque os órgãos de controle vêm se organizando, influem, têm influência, se articulam e vão plantando não só ideias, jurisprudência, como artigos de lei. Artigos de lei. E aí nós temos esse modelo que é uma verdadeira confusão infernal, que só gera um efeito, o aumento do nível de renda dos advogados dedicados a essa área. Eu posso dizer que tem um lado positivo, portanto, mas não é, vai muito além disso, a verdade é essa. Então, só tem uma solução, nós temos que resgatar a ideia da administração pública no Brasil, quer dizer, um pouco de centralização, um pouco de planejamento, de surgir ideias que vão se refletir na legislação. E isso não está acontecendo. Agradecer a intervenção do Renato, porque eu acho que tocou uma série de aspectos que eu não tinha tocado, mas, de maneira geral, não vejo nenhuma divergência, acho que a ideia desse modelo único, ele já se mostrou, já se revelou fracassado. Então, o que eu gostaria de falar, aqui eu vou ser um pouco mais opinativo, eu não vejo como a universidade pode ser o ponto de partida para isso. Eu acho que a... Porque, de maneira geral, eu não vejo, na universidade brasileira, pública ou privada, eu não vejo essa concepção que está faltando, quando queremos ter interlocutores. Ninguém fala no contribuinte, ninguém fala nas famílias que pagam a universidade, que, em geral, você está pensando em conversar com a Assembleia, conversar com o governador, conversar internamente, é isso? Então, eu não vejo, nesse momento, que haja um clima para isso. É uma pressão de fora muito grande. A universidade brasileira, pública, está totalmente na defensiva. Por enquanto, essa crise era mais estadual agora, mas agora já não é mais, já não é mais, quer dizer, a crise financeira está destruindo, eu não sei se, totalmente a capacidade de investimento da universidade pública no Brasil. E isso provoca um movimento defensivo. Eu acho que a única maneira que eu vejo para isso mudar é de fora para dentro. E foi assim que, com a intervenção napoleônica, com a intervenção do governo Roosevelt, com a intervenção dos ultraliberais na Inglaterra, que isso, de fora para dentro, começaram a colocar exigências que modificaram. Enfim, pela minha opinião, eu sou um pouco cético quanto a isso. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos